Música Hoje é dia a dia uma alegria muito grande, onde termina efetivamente a fase eleitoral. A gente hoje, diplomado, consagra aquilo que a população definiu. A gente fica muito feliz de poder representar o povo do estado do Rio de Janeiro por mais quatro anos, seguir com o nosso mandato de empenho, trabalho, luta de políticas públicas e mais do que nunca, buscando transformar vidas, que é para isso que a gente se elegeu.